Ela se foi quando era pequeno Lembranças embaçadas não me lembro Bem de nada, mas sei que sempre pude Ver almas, ver almas Tudo mudou naquele dia Um hall atrás da minha família Eu vou aceitar ou morrer Claro que eu aceitaria O seu poder é estranho que Não é nada estranho pra mim Pois desde pequeno já podia ver tudo E se ouvir Espíritos que se comunicavam e caminhavam por aqui Me treine, pois agora preciso de substituir Gerigamis, rubis, tito-tou-os Essa onda me ajuda, muito bem ajudou Mas ela não foi de dar o seu poder pra mim O que foi acusada apenas por salvar a mim O poder dele é bem maior Esse espiritual me reprime O irmão dela tá caçando Diz que ela cometeu um crime Que é levado eu não posso deixar Ela me salvou, então eu vou salvar Treinamento quando isso procurará Vada teu nome, eu preciso clamar Em dez dias vai ser executada Em dez dias invasão A sociedade das almas Trata de execução Há de acontecer Pousamos aqui Invadindo o Godentrem Você quer uma boa batalha Entre eu e tu Tudo nesse cor Sou o Godentrem Sou o Godentrem Sou o Godentrem Sou o Godentrem Com o Godentrem Com o Godentrem Veja ela desistado Eu acho que sou uma carcaça Quase a perdida Sem alma, sem nada Oh 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 Mais em Zua, nossa invasão sem favor Manipulou tudo de todos, buscando Hulk e o Kua Ele é uma grande ameaça, me chutarei na batalha Rolam agora hunkers, com as máscaras arrancadas Eu me vejo em exodagem, uma fera no combate Liberado do meu poder, agora mudando o Sari Faro, urime, puxa, proteger Bate no eco-mundo, iniciamos o resgate Mas com esse golpe fatal, vindo do quarto de espada Pede pela batalha, eu estupo e mascaro minha cara A diferença é gritante, me vejo cara com amor Não vai dizer que cê pode com a forma do vasto morro Só com balança da espada, pede seu braço remoto Chimigami não rola, o amigo se descontrolou A nega é a chance, pois não me azampado em dor Dias em mim, por isso em manipulação não dou Meu pai Chimigami, isso explica quem eu sou Vemos derrotados, então nada adiantou Sempre teve um passo a frente pela minha vida inteira Treinando em um certo lugar, passe de outra maneira Será a batalha final, então eu não posso ser frau Vai me ensine logo e recita o último passo Te retiro, vás lutar em outro lugar Lutar não, eu acho que eu vou te humilhar Só com a mão eu paro esse ataque Se eu queria ser, é Deus mais que patético esse Deus Então nem tenta, cê nem vai sentir o rei Atsu Que cara é essa? Você tá desesperado Evolui novamente, mas ainda não é páreo Lamento, mas em ilusões suas não caem E que definitivamente o imortal não vai morrer Só que definitivamente, você não pode me vencer Então se faz necessário sacrificar meu poder inteiro Dex o gatão chuva no óbito Eu acho que sou uma carcaça vazia Perdida, sem alma, sem nada Sou só eu e tu Você não pode me ver Tem alguém em meu lugar Esperando a hora Que eu me mascarai Tem deuses da morte O que eu sou, o que eu sou Ritmo